A Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP, solicitou e obteve no Ministério da Agricultura autorização para prorrogar a segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa. A medida foi tomada porque a região nordeste foi atingida por uma seca e os criadores ficaram com medo de imunizar os animais por apresentarem baixo peso. Agora, a segunda etapa de 2015 para a vacinação se estende até o dia 31 de dezembro de 2015 e o período para o criador fazer a declaração vai até dia 10 de janeiro de 2016. O objetivo é continuar mantendo o rebanho livre da doença, imunizando 100% de quase 2 milhões de cabeças de gado do Estado, superando o último índice vacinal da primeira etapa de maio de 2015, que foi de 97,16%.